O que você precisa saber sobre a máscara PFF2? Descarte Quando descartar a minha máscara? Sempre que houver algum impacto na integridade física da sua máscara, como por exemplo, elásticos soltos ou rompidos, manta filtrante danificada ou perfurada, manta filtrante saturada, quando a respiração se tornar mais difícil, deformação na estrutura física que possa prejudicar a vedação facial e contaminação por sangue ou outros fluidos corpóreos. Ah, e não se esqueça, as máscaras PFF2 não podem ser lavadas, pois isso irá impactar diretamente a estrutura da manta filtrante e, consequentemente, sua performance de filtração. Para informações adicionais, consulte sempre legislações locais vigentes e o PPR da Fundacento. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.